Você acredita em ressurreição? Acredito, pois. Eu conheço um cara, o nome dele é Afonso. Pai do meu amigo Afonso Júnior. Ele saiu até no Fantástico. Eles deram como morto. Estavam preparando o velório e ele acordou. Ele estava no hospital ainda. Olha! Aí depois ele morreu de novo. Então, escuta esse caso aqui agora pra você ver. Mulher morre depois de acordar no próprio velório. Olha que loucura. Olha isso, cara. Mulher morre depois de acordar no próprio velório. Mulher morre depois de acordar... Do próprio velório. Mas teve um tempo, né? Ela estava no velório dela. Ela estava morta. O pessoal fazendo o velório dela lá. Se despedindo dela. E ela acordou no velório. Então ela viveu, sobreviveu. Ela morreu? Não, mas ela morreu. Depois ela morreu de novo. Depois ela acordou, foi pro hospital e morreu de novo. Caramba! O problema é que estão no hospital, então. Então queriam deixar a mulher viver, né? E levaram no mesmo hospital ainda. Estavam matando ela lá, então. Mataram mesmo. Uma mulher de 76 anos ela tinha. Que foi declarada como morta. Nossa! Que hospital é esse, cara? Surpreendeu. E acordou durante o próprio velório no caixão. Olha que cena, mano. Caramba, mano! O que que é isso? Depois do ocorrido, o nome dela se chama Bela Montoya. Ficou em observação sete dias na UTI. De um hospital em Balba... Balba Rui. Balba Rui, capital da província de Los Rionos, no Equador. Caramba! Equatoriana! Equatoriana, mano. Mas a história terminou com a morte dela. Caramba! Não teve jeito. Não teve jeito. Ficou pior do que a gente tivesse morrido a primeira vez. Olha isso, cara. Morresse logo aquela vez lá. Olha que loucura. Acordou, levaram ela para o hospital. Sete dias. Sete dias. Sofrendo. Ficou sete dias na UTI lá. E depois ela acabou morrendo. Mas de novo. Que loucura, né? Aí fizeram... Loucura, loucura. Então... Teve autópsia? Como é que foi isso? Então, falou que o Ministério da Saúde lá não... Não autoriza. Não passou informações a respeito do que aconteceu depois, né? Só despesa. Rino. Aí? A toa. Vai entender, cara. Dá para entender, não. A família teve que pagar dois velórios, dois caixões. Nossa, é meu, né? O filho falou que não vai deixar quieto, não. Que vai... Vai atrás. Vai deixar isso impune, não. Não, tá certo. Alguma coisa tem aí, né? Ah, estranho, né, meu? Alguma coisa tem, né? Estranho. Imagina. Nem tudo tem explicação nessa vida. Esquisito demais. Esquisito demais. Bom, eu acho que agora ela foi, mano. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha, Bela. É isso aí, galera. Falou, Bela. Falou, irmão. Já foi as notícias da semana. Que ela esteja ao lado do Senhor. Amém. Amém. Que ela esteja ao lado do Senhor. Que ela esteja ao lado do Senhor. Que ela esteja ao lado do Senhor. Que ela esteja ao lado do Senhor.